Vamos lá então, Diego Alves ou Santos para você? O Diego Alves. Rafinha ou Rodinei? O Rafinha. Até porque o Rodinei saiu também. Estou falando de 2019, né? Isso, 2019 e 2022, é. Rodrigo Caio ou Léo Pereira? Rodrigo Caio... E aí, Maria ou Davi Luiz? Davi Luiz. Então fica Rodrigo e Davi. Rodrigo e Davi, que foi a de... Eu acho que é melhor não, porque Rodrigo e Davi... Eles perderam, né? Para o Palmeiras. É verdade. Vê lá, hein, Zico? Vê lá, hein? Não, mas é uma baita dupla, vai. Agora, o Felipe Luiz de 2019 ou o Felipe Luiz de 2022? Porque ele deu o mesmo lateral dos dois títulos, então... Ah, de 2019, né? 19. Mais jovem, né? É, mais jovem, mais jovem. William Arão ou João Gomes? O dia de 2019 estava mais ajeitado, né? Marão ou João Gomes? Marão. Gerson ou Thiago Maia? Gerson. Everton Ribeiro de 2019 ou de 2022? Esse é um pouco mais diferente, porque ele mudou um pouquinho do jeito de jogar... É, 2019. Mesmo assim. Arrascaeta de lá ou daqui? De lá. Do lado esquerdo. Bruno Henrique ou Pedro? Essa é dura, hein? Bruno Henrique. Fácil assim? É, fácil assim. Gabigol... Gabigol... Atacante ou Gabigol o segundo atacante? Gabigol o atacante lá. 2019. 2019. E por último, Jorge Jesus ou Dorival Júnior? Dorival Júnior. Perfeito.